Amante dele, Heloísa, apaixonada, olhando nos meus olhos, ela teve a cara de pau de usar essa palavra, apaixonada, a minha impressão é que ela nem ligou tanto assim pelo fato de estar ali diante de um filho, quer dizer, ela chorou, estava com vergonha, claro, mas parecia que nada nesse mundo tinha mais importância para ela do que tirar esse safado da cadeia, você acredita que ela teve a cara de pau de, na minha cara, ela falou que estava com um dilema muito grande? Porque esse advogado não tem condições de soltar, está procurando algum conhecimento, diz que eles não tem nada realmente grave contra ele e que, eu tenho vergonha de te lembrar, Heloísa, te juro que ela falou, que quem tinha algum conhecimento para tirar o cara da prisão era o nosso pai, como se libertar esse cafajeste fosse a coisa mais importante do que tudo, do que eu, filho, você podia imaginar como eu estava me sentindo, não podia? apaixonada, eu não estou inventando não, mais de uma vez, chorando, ela usou essa palavra, e ainda falou, da maneira mais clara possível, que tem um caso com ele sim, você sabia? que, eu era você? Obrigado.